Música Venha para a década do oceano! O Brasil se formou a partir do mar. Foi pelo mar que chegaram aqui europeus e africanos. Foi no litoral que se travaram os primeiros contatos com os povos indígenas, senhores da natureza. Desta poderosa interação de povos tão distintos, foram forjadas as três grandes culturas litorâneas tradicionais do Brasil. Jangadeiros, caissaras e açorianos. Todas ricas em conhecimento do meio ambiente, com domínio das artes da navegação, da pesca e de sobrevivência, com modos de vida e identidades próprias. Uma conjugação de saberes que forjou a identidade dos brasileiros. Conhecer e apoiar os movimentos destas comunidades tradicionais pela sua identidade é fortalecer e reafirmar nossas raízes e nossa história com o mar. Música Venha para a Marina Week 2022, a Semana do Mar de São Paulo, de 1 a 5 de junho, no Memorial da América Latina. Patrocínio Repsol Sinopec. Apoio TV Cultura e Braskem. Música Música